E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e esse é o primeiro vídeo do ano. E esse vídeo vai ser o seguinte. Eu decidi falar sobre minha experiência jogando Tick to Ride Legacy. Eu vou comentar sobre as quatro primeiras partidas. Já joguei sete, mas vou falar das quatro. A minha ideia é falar de quatro e quatro, né? Falar das quatro, depois até a oitava, depois até o final. E vai rolar spoiler, vai, mas fica calmo, fica tranquilo. Não se desespera. O spoiler vai ser sobre mecânicas. Não vai ser sobre a história do jogo, que é bem maneira, que tem uns plot twists, umas paradinhas acontecendo, que são bem legais. Não vai ter spoiler disso. Nesse vídeo, eu só vou comentar sobre a evolução de mecânicas do jogo. E por que eu pensei em fazer assim? Porque toda a minha experiência Legacy foi pautada em como o jogo evolui mecanicamente. Por exemplo, quando eu joguei o Charter Stone, a evolução mecânica dele foi bacana. A história foi até legal. Só que no final, cagaram tudo. A história desandou, as mecânicas não evoluíram muito. O jogo ficou chato. Posso apenas enviar capturas de tela a partir daqui. Assim. O Cifal foi a mesma coisa. A gente começou jogando, ficou maneiro. De repente, quando a gente chega no domínio das ilhas, de uma partida pra outra, não fica nenhum Legacy do que você fez explorando uma ilha. Aquilo foi muito chato, muito bizarro. Afastamos o Cifal. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal só sobre o porquê que a gente abandonou o Cifal. É só procurar e botar Cifal no Aftermath que você vai encontrar o nosso vídeo. Que eu falo tudo lá sobre a experiência que deu ruim com relação a ele. Então, meu foco aqui vai ser como que a mecânica evolui nessas quatro primeiras partidas. Primeiro, pra você conhecer as regras do jogo, que são muito parecidas com o Tick to Ride normal, mas tem umas modificações. E como o jogo evolui mecanicamente. O que aparece de novo no jogo pra te trazer de volta? São doze partidas, não são doze missões, ele é um jogo Legacy. São doze partidas de evolução. E eu vou te falar sobre as quatro primeiras. O que evolui nessas quatro primeiras? O que vai te prender a jogar o Tick to Ride Legacy nessa primeira parte? Repetindo, não tem spoiler de história. Não vou falar nada sobre isso. Se você não quer saber absolutamente nada, não veja esse vídeo. Agora, se você tá na dúvida entre comprar o Tick to Ride Legacy ou não. Porque ele pode ter uma evolução bacana, pode ser mais um Legacy chato de jogar. Tem Legacy que eu larguei no meio porque não aguentava mais jogar dezesseis partidas. Jogar, sei lá, quantas partidas eram. Beleza? Assiste esse vídeo, porque eu já vou te falar que com essas quatro primeiras partidas, que já gosta legal. Depois eu vou fazer o vídeo sobre a quinta até a oitava partida. Já tô na sétima e tô gostando bastante. Então, fica aí se você quer saber como isso se desenrola. Mas antes disso, deixa eu falar o seguinte pra vocês. Ano novo, forma de apoiar nova. O Aftermath agora tem seu apoio pelo LivePix. Pra quem não sabe, o PicPay Assinaturas vai fechar a continha, vai fechar a casinha. Agora é dia 15 de janeiro. Então, se você é apoiador do Aftermath por lá, vai ser cancelado no dia 15 de janeiro. Não vai ser mais cobrado. Eu vou receber de quem já ajudou até dia 15 de janeiro, mas depois não vai contar mais. Então, você vai deixar de ser apoiador do canal. Mas, na descrição do vídeo já tem um link pro LivePix, que é muito mais fácil de fazer. E você vai ter planos trimestrais, semestrais e anuais. Pra você já fortalecer, já virar apoiador o ano inteiro, ou durante seis meses, ou durante três meses. E com desconto, fica mais barato do que você fazer todo mês. Então, o link tá na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá pra você poder participar do grupo exclusivo do WhatsApp e dos nossos sorteios. E lembrando que eu preciso que você entre em contato comigo quando você fizer a inscrição da sua natura no LivePix. Me passam no seu contato pra poder botar no grupo do WhatsApp. Beleza? Porque no LivePix você não me passa dado nenhum. Eu só sei a sua ordem de compra, o valor que você apoiou, o início e o fim do seu plano. E o link que você usou pra poder se cadastrar, pra poder usar o LivePix. Então, eu preciso que você entre em contato comigo e me passam os seus dados pra botar no WhatsApp. Então, vai na descrição do vídeo. Cogito em Fortaleza Aftermath agora tá facinho. Não é mais tão burocrata como era antes, lá no PicPay, de criar conta e tal. É mais simples, fortalece a gente. Vem pro WhatsApp, vem participar dos sorteios. Vem, ajuda o canal a crescer. E agora eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. E com mudança também. A Tavula Games deixa a gente em dezembro. Não é mais nossa patrocinadora. E entra o Alquimistas dos Jogos. Eu falava Alquimia dos Jogos. Alquimistas dos Jogos, uma loja do Rio de Janeiro, uma loja online que faz uns eventos presenciais mais maneiros da cidade, que é o Churras Game, que eu já fui várias vezes. E que vai ser nossa patrocinadora agora. Vai estar fortalecendo a gente todo mês nos sorteios do canal. Então, quem é apoiador do canal vai participar do sorteio pra ganhar jogo da Alquimistas dos Jogos. Na descrição do vídeo tem o link lá, pra você poder seguir, pra dar moral, pra poder comprar, pra ajudar esse novo parceiro do Aftermath. E também tem a nossa querida Gorila 3D, que continua com a gente em 2024 aí, sempre procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E na descrição do vídeo tem o link da Gorila 3D, que agora também tem aquele adesivo, pra tacar naquele nipple feio e ele ficar bonitinho. Então vai lá, dá moral pra quem dá moral pro canal. Antes de começar a falar das partidas do Tick to Ride, já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá aquele joinha da confiança, e já partiu falar sobre essa experiência Legacy, que eu tô querendo muito que seja a melhor de todas. Bem, vamos lá, vamos falar sobre a primeira partida do Tick to Ride Legacy, que eu joguei duas vezes. Eu joguei na Premiere de lançamento e depois joguei com o meu grupo. Então, pra você se situar, você vai começar com o mapa só na costa leste norte-americana. Lá de Boston, lá de Boston, até ali embaixo, e Charlotte, e Charleton, se eu não me engano, não tem a Florida, que é uma coisa que você vai expandir depois que eu já vou explicar. Você começa ali, né? Todo mundo tem um número lá de trenzinhos iguais, que eu não me lembro agora de cabeça. Porém, pra quem já joga Tick to Ride, qual é a grande mudança que você já dá de cara? Não tenha a trilha de pontuação. Quando você joga o Tick to Ride, você ganha pontos de acordo com a quantidade de rota, com a quantidade de trem que você faz uma rota. Se for com 3, é uma pontuação, se for com 4, é uma outra pontuação. Nesse jogo muda. Você ganha pontos, né? Os seus pontos vão ser dinheiro. Você vai contar o quanto você conseguiu de dinheiro no final da partida pra saber quantos pontos você fez, mas algumas outras coisas que eu já vou explicar. Então você não ganha dinheiro quando você faz a tua trilha em cima de qualquer cor. Mas se você estiver jogando com a companhia preta e fizer uma rota em cima dos trilhos pretos, você vai ganhar dois dinheiros, beleza? Então pegar dois dinheiros pra você ali, cada vez que você fizer uma rota, uma trilha, que dê match com a cor da sua companhia. Então já meio que no início do jogo tem que focar nisso pra poder fazer. E tem a mecânica também da cidade grande. Quando você faz uma rota terminando ou começando numa cidade grande, que são as cidades verdes, você compra uma carta no final dessa rota. Você pega a sua ação, faz a rota, completou, pega uma cartinha pra mão. Isso é no brain. Você vai ter que fazer o rush pra poder fazer isso, pra poder pegar cartas enquanto você completa a rota pra acelerar o seu processo. É basicamente que durante o jogo inteiro você vai fazer isso. E, já fala aqui, é uma partida mecânica. No início do jogo são só as que estão impressas ali, mas durante a evolução do jogo, nas próximas três partidas, duas partidas, vai começar a vir adesivo de novas cidades pra você criar. Por quê? O jogo tá evoluindo, as cidades estão crescendo. Então, você tem cidade que vai vir a cidade grande, que você vai colar um adesivo no tabuleiro em cima da cidade, e ela vai passar dessa carta extra também. Isso é importante, porque com a evolução do mapa, você precisa ter cidades grandes em outros lugares. Senão fica muito concentrado ali na costa leste. Essa mecânica eu achei sensacional. Outra mecânica diferente do Tick to Ride normal são as cartas de evento, né? São as cartas de jornal. E, quando você tá puxando cartas novas, se sair uma carta de jornal, você vira um evento novo que vai mudar a regra do jogo enquanto ela estiver aparecendo, enquanto ela estiver em jogo. Quem me conhece, quem acompanha o canal, sabe que eu sou apaixonado por essa mecânica de eventos, de coisas que mudam conforme o jogo evolui. Então, já me ganhou ali de cara ter essa mudança com relação ao Tick to Ride normal. Tá sempre mudando a regra, tem sempre alguma coisinha acontecendo. E pra gente fechar essa primeira partida, as ações continuam sendo as mesmas. Comprar duas cartas, né? Se você comprar uma locomotiva, você não compra outra carta aberta, né? Então, você pode pegar uma carta escondida, duas cartas escondidas ou duas cartas abertas. Se pegar da aberta uma locomotiva, só pega uma carta só. Igual o Tick to Ride. Pra colocar na mesa o mesmo esquema, ah, e as cartas, tanto de locomotiva como de trem normal, elas possuem símbolos com novas regras que vão entrar durante o jogo. Já tá brilhando aí. Beleza? A outra ação é você fazer a rota, tendo as cartas que você precisa. E a terceira ação, igual o Tick to Ride, você vai pegar cartas de Tick, que são os objetivos, e escolher pelo menos uma pra ficar com você. Você puxa três, escolhe pelo menos uma pra ficar e continua. É aquela hora que você já completou umas rotas, pega mais rotas pra completar e fazer mais pontos. Essas ações são iguais. E esse é o resumo da primeira partida, que vai levar ali no máximo 20 minutos. Vai ser bem dinâmico, vai ser bem rápido, são poucos times. É rapidinho essa primeira partida. Quando você vai pra segunda partida, entra uma parada muito maneira na mecânica, que é o furador de cartões de Tick. Os Tick, que são os objetivos. Por quê? Os objetivos do jogo vai ter uma trilha lateral que eles vão sumir conforme eles vão sendo cumpridos. Então, por exemplo, tem Tick, objetivo, que tem dois marcadores de cada cor. Eu tô jogando com a cor preta. Se em duas partidas eu fiz aquele Tick, quando eu chego no final da partida e eu completei aquela missão, eu pego um alicate de furar que vem no jogo sensacional e furo o bilhete. Sacou? Se na próxima partida ele vier pra mim e eu completar, eu furo de novo e aquele objetivo sai do jogo. Ou seja, vai dando um refresh nos objetivos que vai levando a rejogabilidade do jogo lá pra cima. Porque nas próximas partidas não vai ter mais aquele objetivo, não tem mais aquela manhãzinha. E tem umas cartas de Tick, que aí eu não vou contar a história, mas tem umas cartas de Tick que só tem um furinho, que você completou uma vez e você fura. Furou, você ganha um cartão postal. Fica bem claro isso na carta de objetivo quando você compra lá. E esse cartão postal vai trazer a cimetria pro jogo como se fosse poderes especiais. Isso é irado. Sacou? E junto com a história, que eu não vou dar spoiler, fica mais maneiro ainda. Quem não conhece a história do jogo, quem não tá jogando, vai pensar assim, ah tá, beleza. Cumpri o objetivo, furou a paradinha, tá, tá uma mecânica. Ok. Mas quando isso comba com a história do jogo fica sensacional. Por isso, que eu não acho nem que é um spoiler que vai prejudicar a sua experiência. porque o maneiro tá nos cartões postais no que que ele vai trazer pro jogo pra modificar a história do jogo e o funcionamento dele. Só sucesso. Aí você entra na terceira partida e vem uma das paradas que tipo, consolida, eu acho que o momento que eu falei assim, eu vou jogar esse jogo até o final agora, é nessa terceira partida. Depois eu vou explicar na quarta por que que não foi sentimento na quarta partida, foi na terceira. Por quê? Na terceira partida ele traz os funcionários. Os funcionários é um poderzinho que todo mundo vai ter a simetria do jogo. É como se fosse um poder especial, é como se cada um fosse uma classe. Então tem o bilheteiro, tem o maquinista, tem o sequê do marketing, tem um monte de coisa que vão trazer novas regras pra você jogar durante a sua partida. Eu peguei um que eu ganhava muito dinheiro toda vez que eu fazia uma rota portuária. Isso era muito bom porque eu ruchava a porta portuária, além de ganhar o dinheiro fazendo a rota na minha cor, eu ganhava um dinheiro extra. Isso era sensacional. Então tem vários funcionários que vai te dar uma experiência de jogo diferente dessa terceira partida até o final. Até a décima segunda partida vai ser diferente a forma como você vai jogar por causa desses funcionários. Isso é lindo. Eu fiquei maluco quando apareceu isso. Por quê? Junto a simetria do funcionário, junto com a simetria dos cartões postais que eu falei na segunda partida. Então o jogo começa a brilhar. O jogo começa a mostrar pra você que não vai ser repetitivo todas as partidas que você for jogar. Que a forma como você vai se comportar em cada jogo vai depender do funcionário que você conseguir pegar e dos combos das cartas postais. E aí o jogo me dominou. Beleza. Se você pegar o mesmo funcionário toda partida, pode ser chato. Mas como é que funciona isso? O lance do funcionário é meio que trazer de volta pro jogo quem ficou na última partida. Porque a escolha do funcionário é do último colocado pro primeiro colocado. Então aqueles funcionários que a gente pode considerar mais roubados, um poderzinho mais bolado, tem um lá que transforma tudo em locomotiva. Porra, o cara que ficou em último vai pegar esse pra tentar melhorar o desempenho na próxima e deixar o jogo mais embolado. Gostei muito dessa mecânica como ferramenta do setback, de trazer de volta aquela pessoa que perdeu, que teve um pouco de azar na partida anterior e não conseguiu pontuar bem. Achei isso muito maneiro, muito gostoso e foi aí que eu falei. Agora esse jogo eu vou até o final porque eu gostei muito desse esquema dos funcionários. E eu não esperava. Quando apareciam os funcionários eu, e caraca, tem os funcionários, vamos pôr, que possa parecer óbvio que vai aparecer os personagens? Eu não esperava. E também junta personagens junto com o plot do jogo, com a história do jogo, que aí só você jogando passa a adequar. Bem, agora vamos pra terminar esse nosso vídeo do Tico Tio Ride com spoiler de mecânica, a quarta partida. Quando chegou na quarta partida, a gente já tava ali com aquela coisa dos funcionários na cabeça. Vambora e tal, não sei o que, parará e tal. E o jogo foi normal. Aparentemente ali não entrou nada, não sei o que. Lembrando que em cada partida, cada vez que você vai jogando ali, vai aparecendo coisas novas com relação aos eventos, aparecem eventos novos e tal. E quando a gente chega na quarta partida, entra os mapas, entra a expansão do seu tabuleiro. Aqui você já espera isso, porque quando você vê o jogo, tu já vê que é só a costa leste, tem uns encaixezinhos ali. E o primeiro colocado, o cara que ganhou a partida, vai escolher pra onde vai expandir o território. E aí que o bagulho pega. E aí que a parada pega. Porque quando expande o território, dependendo do território que você for expandir, muda a história do jogo e muda as coisas novas que vão entrar. É a expansão territorial que vai trazer novas regras pro jogo. E aí brilhou. Então, nesse mapa novo que entrou, não tem as rotas prontas. Você só tem o espaçozinho dos trens, mas você não sabe qual é a cor que tem que colocar ali. Então você tem que ser o desbravador dessa rota, que eu acho sensacional. Por quê? Você vai chegar, vai usar a mesma regrinha, vai baixar quatro cartas pretas. Aí eu vou botar adesivos nessas rotas pra dizer que aquela rota é preta e botar os trenzinhos em cima. Você vai descobrindo as rotas entre as cidades. Tá? Beleza, lindo, maravilhoso, sensacional essa mecânica de criar novas rotas. E o que que brilhou pra mim nessa quarta partida? Que entrou além da carta do ano, porque quando você evolui de ano entram cartas com novas regras no jogo, essa caixinha daquela região coloca a regra nova no jogo. E regra nova com esquema de história também nova. Sacou? Vai acontecer uma parada nessa região que a história vira e fala, ó, vai acontecer isso, isso e isso, então a partir de agora vai rolar essa parada aí nas cidades. É muito maneiro. É muito maneiro. Então a quarta partida te apresenta a expansão dos mapas e as regras novas que vão entrar pra cada nova região que você for colocando. Então a gente já colocou mais três regiões, se eu não me engano. Mais três ou mais quatro regiões, não me lembro agora. Foram três, quatro, é, quatro ou cinco regiões novas que a gente colocou. E aí brilha, cara. Brilha. Eu vou falar sobre essas próximas regiões nos próximos vídeos, né? Pra depois falar da quinta, sexta, sétima e oitava partida. Agora eu tô falando só da quatro. Eu joguei até a sétima. Quando eu jogar oito, eu faço o próximo vídeo. Então nessa quarta partida entra a expansão do tabuleiro, a expansão do mapa com novas regras de jogo. Essa regra de você criar novas rotas, né? Novos caminhos e a regras do pote da história que é maneiríssima. Você começa a ver as coisas mudando no desenvolver da história, começa a fazer sentido os cartões postais que você ganhou. E depois o cartão postal que tu olha assim e fala pô, mas isso aqui serve pra quê? Isso serve pra nada. Aí quando a história conta, eu tô, caraca, maluco, agora. Tá acontecendo. Isso é muito maneiro. E spoiler da história, eu estou comprometido com vocês que eu não vou dar porque é isso que vai fazer o seu coraçãozinho brilhar. O jogo vai te dominar na terceira partida, na quarta partida pra quem tá querendo mais jogo pesado, assim, dizendo que as expansões, os territórios vão levar você pra esse mundo. Mas, e vai dizer pra você, ó, daqui pra frente as mecânicas vão ser legais, as maneiras, você vai querer jogar isso até o final. mas a história que vai fazer o teu coração brilhar, você vai falar assim, porra, sacanagem, tá de sacanagem, até não acredito, tá, não sei o quê. Vai caminhando por um, vai caminhando por um caminho sendo redundante que você não esperava. Beleza? Então, jogue o jogo pra você conhecer a história que é muito maneiro e depois a gente vai voltar aqui com as próximas quatro partidas e vão ser três vídeos, né? O próximo vídeo é até o oitavo, a oitava partida e o último vídeo é doze, completando tudo e eu só vou falar de mecânica, não adianta que eu não falarei sobre história, só pra você aprender que o jogo tá valendo a pena. A maioria dos jogos de Legacy que eu abandonei foi porque as mecânicas ficaram repetitivas, ficaram chatíssimas. A expansão lá do Legacy do Scythe que coloca as coisas e ela tem que ficar jogando dezesseis partidas e a gente não aguentou porque ficaram toda hora repetindo a mesma coisa, sacou? E por aí vai. Se Fall e o Legacy, o Pandemic Legacy, o Pandemic S, o Tick to Hide Legacy tá dominando meu coração por causa dessa evolução de mecânicas que tá muito maneiro. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo. Bota nos comentários se curtiu ou não pra gente continuar criando essa coisa do lance do spoiler, de falar ou não falar. Ainda tem mais dois vídeos vindo aí, então é importante essa sua opinião. Coloca nos comentários aí pra gente trocar ideia. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link pra você poder comprar o Tick to Hide Legacy nos nossos parceiros e o link pra você virar assinante do Aftermath fortalecer a gente mensalmente aí, participar do grupo do WhatsApp e participar dos sorteios mensais. Tranquilo? Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Beijão, forte abraço, 2024 começou com tudo, tamo junto. Até mais. tchau, tchau. Tchau. Tchau.